Atenção, Mercado Pago está cancelando linha de crédito de forma gigantesca de vários clientes. Então se você tem conta no Mercado Pago e linhas de crédito disponível, fique até o final desse vídeo porque vou te mostrar vários depoimentos de inscritos aqui em nosso canal que tiveram problemas com as linhas de crédito. E uma observação, sempre eles estão pagando em dia as linhas de crédito. E veja até o final desse vídeo o que está acontecendo. E não deixe de me contar aqui abaixo nos comentários se após você pagar suas linhas de crédito você teve alguma redução nos limites ou até mesmo o cancelamento total das linhas de crédito. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom galera, mas antes de começarmos aqui com o assunto do vídeo quero deixar na descrição o link para a abertura de contas mais cartão de crédito que estão com ótima taxa de aprovação, tá bom? Então após terminar esse vídeo, você pode vir aqui na descrição conferir alguns links para a abertura de contas mais cartão de crédito com o código de indicação aqui do nosso canal. Vou deixar também no primeiro comentário fixado para você o link do nosso grupo de WhatsApp que já está quase cheio, tá bom? Lá tem várias pessoas de diversos estados e com certeza uma delas vai estar te auxiliando a tirar suas dúvidas a respeito de empréstimos, cartão de crédito, cheque especial e muito mais, tá bom galera? Então após esse vídeo, não deixe de participar do nosso grupo de WhatsApp que está muito top, todas as informações do grupo são totalmente grátis, tá? Você não vai pagar nada e ainda se o assunto aqui desse vídeo te interessar deixa seu like, se inscreva em nosso canal e ativa as notificações fazendo isso você não paga nada e ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais e trazer muitas informações para você. Bom galera, realmente é brincadeira o que o Mercado Pago está fazendo com vários dos seus clientes, né? Muitos clientes ao utilizarem o Mercado Crédito ou até mesmo o Limite Expresso ao pagarem ali normalmente o que está em suas parcelas o que acontece? O empréstimo está desaparecendo simplesmente do nada, tá? E outro detalhe é muitas pessoas também que estão pagando em dia estão tendo redução nas suas linhas de crédito. E aí galera, qual é o motivo, né? Ninguém sabe exatamente explicar qual o motivo No entanto, a gente tem as informações com base aqui nos comentários dos nossos inscritos que a redução está vindo assim simplesmente do nada Muitos clientes com bom relacionamento, pagando em dia seus empréstimos, suas parcelas até mesmo o cartão de crédito sendo pago em dia estão tendo essa redução aí nas linhas de crédito Muito chato isso, né pessoal? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aqui não com as minhas palavras, ok? Mas com os prints dos inscritos aqui do nosso canal Como eu sempre falo aqui nos vídeos que a prioridade é você inscrito, tá? Então é muito importante a sua participação aqui na nossa comunidade Lembrando que eu seleciono sempre os melhores comentários para fazer um vídeo aí e trazer o assunto que vocês precisam, ok? Então, sem mais enrolação venha comigo conferir os prints aqui dos inscritos do canal Bom pessoal, o primeiro print aqui diz o seguinte Hoje fui pegar empréstimo e não tem mais a opção Limite tem, mas só dá para pagar contas e fazer compras, né? Então vocês percebem aí que esse inscrito já teve uma redução no limite, né? Até tem disponível aí a linha de crédito No entanto, dá apenas para pagar contas, né? Conta de água, luz, boleto de internet, etc, né? Não dá para fazer mais aquele empréstimo e utilizar aí na hora de uma urgência Então isso é muito chato, né? O próximo comentário Pois é, galera, como falei no decorrer do vídeo É isso que está acontecendo Muitas pessoas estão pagando suas linhas de crédito em dias E após irem lá novamente para solicitar Não tem mais nada disponível Até mesmo teve uma redução E não compensa pegar aquela merrequinha, né? Até por conta dos juros O próximo comentário O meu tem R$2.720 Inclusive estou com parcelamento E sempre pago em dia E hoje chegou a notificação Que o empréstimo pessoal não está mais disponível para mim Olha aí, pessoal Como esse inscrito relatou aqui Sempre paga em dia E de repente ocorreu isso, né? Foi lá e não estava mais disponível o empréstimo pessoal Então, sem mais delongas Vamos aqui para o próximo comentário Eles me mandaram hoje uma notificação Falando que a função mercado crédito não está mais disponível para mim Eu tinha limite de R$450 Olha só, pessoal R$450 disponível E de repente sumiu, né? Desapareceu assim como um passe de mágica, né? Olha aí, galera Mais um que desapareceu a linha de crédito, né? Então, isso continua sendo um saco aí para vários clientes Próximo comentário Paguei adiantado E mesmo assim tiraram meu crédito do mercado crédito Se não voltar, não vou pagar mais nada É, meu amigo Aí se você não pagar Você vai ter aí futuros problemas com a instituição E até mesmo uma negativação no seu nome E isso eu não recomendo, tá? Então, você pode pagar E depois largar de mão, né? Cancelar a conta Se você não se interessar Se não tiver limite E é isso O próximo comentário Para mim desativaram a linha de empréstimo Pago tudo antecipado E hoje tive essa surpresa Só a linha de crédito que ainda continua Se diminuir tudo Cancelo minha conta É isso aí, né? Muitas vezes você abre a conta na instituição Você tem aí empréstimo pessoal Cheque especial Financiamento Cartão de crédito E muito mais No entanto Se a empresa começar a reduzir Cancelar seus limites Cancelar cartão, galera Então não compensa Você ficar com a instituição Apenas por status, né? Mas tem que ter As linhas de crédito disponível Que é onde o cliente mais utiliza, né? É aquilo que o cliente mais precisa Para pagar a conta Para fazer saques Para utilizar em transações E etc Então se não tiver disponível Infelizmente Você tem que cancelar, tá? Eu particularmente Nunca tive problemas aí Em relação às minhas linhas de crédito Com o mercado pago Mas eu falo para vocês, galera Se reduzir minhas linhas de crédito Cancelar cartão E qualquer outro problema aí Que seja de forma negativa Na minha conta, galera Eu cancelo mesmo, tá? Porque não vale a pena você estar Com uma conta Que não te dá benefícios Que até te dá, na verdade Mas depois Começa a tirar, né? Não compensa, tá bom? Então Me conta aqui abaixo nos comentários Se você teve problemas Esses dias Com o mercado pago Em relação às suas linhas de crédito Se você pagou E de repente desapareceu Ou até mesmo diminuiu Lembrando que o seu comentário É de extrema importância Para a nossa comunidade E não se esqueça De participar Do nosso grupo de WhatsApp Que vai estar No primeiro comentário fixado O link Para você participar E interagir conosco Tá aí, pessoal Essas foram as informações de hoje A respeito desse vídeo, né? Da redução de limites E cancelamento aí De muita gente Nas linhas de crédito Do mercado pago Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Valeu! Can't move on Do I let go Do I let go